Música E sejam todos bem-vindos galera, mais do canal e hoje aqui é o Farmer Simulator 19 Galera aí, estamos iniciando o episódio 16 aqui da nossa série aqui da Fazenda Goiás E galerinha, para quem não acompanhou este episódio de nossa série, a gente passou o rei aí no nosso milho né Então galera, já avancei o tempo também, o milho já está sequinho, já está pronto para estar sendo colhido Piazada Então vamos lá né, vamos colher esse milho aí hoje, tu já vai deixando seu likezão, já vai se inscrevendo no canal se tu não é inscrito ainda E é isso aí Piazada, a textura do milho eu achei que era uma textura assim bem mais bonitinha, mas é bem mais ou menos né Bem mais ou menos a textura do milho aí gurizada, mas tá bom, esperamos que renda né Então era isso aí galera, beleza, vamos lá pegar nossa 1175 para a gente iniciar a colheita Na verdade agora a gente vai ir lá na loja buscar a barra de corte dela gurizada Eu organizei aqui a fazenda também ó, deixei os tratores ó, tudo fileiradinho aí, tudo bonitinho Só o carroção aqui, correia é barbeiro né, então deixei assim mesmo, beleza Bom, deixa eu só garantir que a loja tá lá na loja gurizada, por caso que as vezes em quando eu sempre aperto nos botões errados e ela vem parar aqui na casa né Bom, nossa 1175 tá aqui, eu acho que a gente não precisa fazer manutenção nela agora, nem abastecer no caso Então é isso, vamos lá na loja buscar gurizada a nossa plataforma, na verdade a gente vai ter que comprar a nossa plataforma ainda Que eu não sei qual vai ser gurizada, mas eu fiz uns testes aí em off, aqui nesse mapa também Das plataformas gurizada, eu coloquei uma plataforma da Stara, ficou bugada tá A plataforma tem ali o engate gurizada, onde que vai o pescoço da colhedeira sabe, muito grande vamos supor E acaba ficando estranho, entende aqui pra colhedeira, fica bem feio, fica bugado Vocês lembram aquelas plataformas da Mastra, que é aquelas vermelha com verde Então, aquelas plataformas ficam boas, mas só que quanto abaixa a plataforma, ela abaixa demais sabe Então a colhedeira acaba erguendo as rodas da frente, entendeu, então você não acaba conseguindo não virar a volta da máquina, beleza Então pesada, únicas plataformas que sobraram pra gente tá trabalhando é as plataformas da GTS né É as únicas pesada, então eu vou ter que meter uma GTS aí na nossa 1175 Eu não queria uma GTS, por causa que eu só uso GTS praticamente Mas fazer o que? É o que a gente tem agora pro momento aqui pra comprar, tá gurizada Pra quem não acompanhou as 9 horas da manhã, saiu aí fazendo as Paraná né Se tu não conferiu, confere aí que tá bem show de bola Hoje é em 6 horas também gurizada, tem ETS 2 tá A gente transportou uma carguinha de cerveja lá da Heineken, gurizada Pensa que top o vídeo, tá bem legal, tá bem mais curto, tá Acho que 22 minutos se eu não tô enganado, tá Tá bem topzera, beleza Não, esquece gurizada, hoje é em 6 horas a gente transportou carros, tá Transportou uma carguinha de carro, eu falei do vídeo que saiu pra vocês sexta, beleza Foi mal E é isso aí, piazada, vamos que vamos Chegar aqui na loja Na verdade eu esqueci até de ligar o alerta né Já que nem Jeroflex a colhedeira tem E eu só tô com uma dúvida, será que aquela empilhadeira ali dentro dá pra pegar? Deixar a colhedeira aí mesmo? Quero ver se dá pra pegar ela gurizada Aí dá mesmo, empilhadeira da loja, que top Tá bom Tá galera, eu vou mostrar pra vocês aqui as plataformas então Eu ó, eu poderia pegar essa Ó, essa aqui interessante, mas só que o valor dela também é salgado né Então, lasca um pouco Aí gurizada, eu testei essas mastras 9 linha aqui, essa 11 E o que acontece? Quando abaixa, erga as rodas da máquina, tá A plataforma da volta, da volta da Estara É, buga, aqui gurizada, ó Aqui atrás, entende? É onde tu coloca, engata na máquina Fica bastante bugado, tá Fica bem feio, então Não vale a pena Beleza? Aí outras plataformas eu não tenho Então a única plataforma que sobrou É essas GTSs aqui pra nós tá comprando, beleza? Então, eu acho que Essa GTS aqui gurizada Deixa eu ver, a 11,70 11,45 Será que uma 11,45 fica boa, gurizada? Bom, acho que sim né 2.500 só Não tá tão cara Então tá baratinho Plataforma comprada Espero que fique boa na colhedeira né Espero que não fique muito grande Porque pode ser que fique grande né Mas eu espero que não galera Só vou dar uma abaixadinha aqui no microfone, pesado Aí, beleza Estava dando uma arrumadinha aqui Se vocês escutarem um barulhinho aí no microfone Eu arrumando, tá? Bom, vamos ver Vamos ver se vai ficar boa Porque antes eu tinha testado outra plataforma Da GTS nela A menor Não, mas essa aqui ficou boa, gurizada Ih, ficou ótima Eu ia colocar uma menor ainda Pra vocês terem uma ideia Então imagine a situação que ia ficar Mas essa ficou ótima hein Top, top Bom, gurizada Hashtag GTS Então hoje E é isso aí Vamos que vamos Eu só queria que ela dobrasse os bicos Essa plataforma aqui Mas não dobra né Não tem essa animação Por enquanto E é isso aí Vamos lá pra fazenda Colher o nosso milho Eis a questão O milho Tá num preço bom Ou tá num preço Ruim, gurizada Vamos Até dar uma olhada aqui rapidão O milho tá num preço bem ruim, gurizada Tá 813 Eu acho que a gente poderia armazenar né Se render bastante Talvez Mas A gente não precisa de dinheiro Por caso que A gente não precisa comprar nada No momento gurizada A gente tem caminhão A gente tem uma máquina boa até A gente tem Uma plantadeira boa Três tratores bons Tem plantadeira Tem pulverizador Não sei Mas talvez a gente armazene Pra se um dia subir O preço subir no caso Talvez né Mas não sei Vou começar colhendo aqui Galera Aqui eu tô mais perto Né Desse campo aqui Do que ir lá na fazenda Colher lá E depois voltar aqui Ligou então a plataforma Vamos lá Começar a colheita do milho Gurizada Colheita do milho iniciada Então É aquela textura padrão né Não fica As canas de milho Igual fica naqueles outros mapas É a textura padrão né Gurizada Praticamente do farm Mas beleza Deixa eu redefinir a produção Aqui dos campos Gurizada Pra gente ver Essa produção atual né Redefinei aqui Redefinei desse Campo 1 também Beleza Agora sim galera Talvez a gente tenha passado Muito fertilizante né Mas acho que não O milho eu gosto De fertilizante Gurizada Aqui no farmiguzão Pelo menos Gosta né Na vida real também Quanto mais o reto Aplicar melhor Vem Não pode aplicar Tanto também né Daqui a pouco A gente vai lá pegar O trator com a bazuca Pegar o caminhãozão também É o cálculo Que vai dar bom Gurizada Vai dar bom Vai dar bom milho Assim esperamos né Que dê bom É aqui já tá Na faixa etária Alaranjada galera Ó o milho aí Não alaranjada É mais ou menos Amarelo Um pouquinho mais escuro Assim né Alaranjadinho Mas é isso aí É o que a gente tem Pra colher né A gente não tem Muita Escolha no caso Ó tem lugar Que a produção Vai pro amarelo Claro né Gurizada Que é Já aonde que rende mais Tem hora que vai pro verde Mas é a produção Assim até que boa Tá Não vamos reclamar Muito da produção Por causa que a soja A gente colheu muito pouco né A gente passou muito Fertilizante naquela soja E acabou estragando Praticamente Foi o soja ou foi o feijão Acho que o feijão né Que acabou ficando Um pouco ruim Galera então Hoje é segunda-feira Como saiu aqui pra vocês Fazendo as goiás Amanhã De tarde Sai Estância São Carlos Tá Provavelmente Mas não é certeza Mas provavelmente Vai ser mais ou menos Essa Esse cronograma Tá Galera Tô colhendo Meio que arrojando Aqui por causa dessas áreas É muito ruim De virar a volta Eu me atrapalho demais Pra virar a volta Por causa dessas áreas Eu vou ficar batendo Toda hora Então Espero que não fique chato Aí Grisada Praticamente Doze minutos Só colhendo Tá Se vocês estiverem Escritando os cachorros Aquar também Grisada Foi mal Tá Os cachorros aí Gostam de Aquar um pouquinho Você passa o mosquito Na frente deles E o Grisada Eles Aquam também Então eu já tô acostumado Né Mas só que Atrapalha um pouquinho Mas a gente nem da bola Os totó É Diversão Grisada Eu tenho Um Um cachorro Uma cadelinha Brinco ela Todo dia Isso aí galera Beleza Eu lembro aqui Vamos colher Pro lado de baixo Que vai encher Já o granelheiro Quer ver que eu vou descer Aqui pro lado de baixo E não vai encher o granelheiro Provavelmente não Mas acho que eu vou trazer O caminhão direto Aqui né Esse campo aqui é menor Acho que não tem necessidade De trazer a bazuca Talvez Ah mas se a gente tem bazuca É pra usar né Deixar a bazuca guardada Lá dentro do silo A safra inteira Pra que né Então vender a bazuca E comprar um fusca Né Qual a necessidade De ter a bazuca E não usar né Grisada Então tem que usar Não importa Seu caminhão Tá perto Descarrega na bazuca Depois descarrega A bazuca no caminhão Ué Ah colher desse jeito Aqui bem melhor Galera Tu não perde tempo Virando a volta Já vou abrir o cano Aqui da máquina Ó pelo menos Vai dar uns 10 mil litros Grisada De milho aqui Eu achei Eu calculo Que vai dar uns 15 mil litros De milho Grisada Eu calculo hein Eu acredito que vá Se a máquina vai 6 15 mil litros 2 granuleiros Dá 12 Então Mais um granuleiro Com 13 mil depois Fechou Vamos lá Vamos pegar o trator Com a bazuca Agora né Eu vou pegar o Valtra Grisada Pra colocar na bazuca Eita Bati a cabeça na árvore ali Mas quase morri Mas passo bem Já desengatei a nossa Semiato PD 21 Inverno Inverno e verão hein A bazuca lá fora E eu vindo buscar a bazuca Aqui dentro Do cílio Beleza Tô enxergando bem né Grisada Tô alucinando já Só pode Aí engatou a bazucona Nossa Jan Tanker 12 mil litros A bazuca que a gente comprou Na safra passada Pra quem não lembra tá Galera Aqui também tem um pouco De milho aqui dentro Do nosso cílio Então pra eu não me esquecer De vender esse milho Ou eu não vou vender Ah Vou deixar pra vocês comentarem Tá gurisada Comentem aí o que vocês acham Eu vendo milho Ou não vendo tá Aí se vocês acharem Que eu vendo A gente faz um vídeo Vendendo esse milho aí Finalizando a colheita E vendendo o milho Ao mesmo tempo Tranquilo Que daí Sai pra vocês Provavelmente lá por Terça Não terça Seria amanhã Lá por quarta Ou quinta Daí o próximo episódio Finalizando a colheita E vendendo O milho Também Tem umas valeta Aqui gurisada Daqui a pouco Dá a bazuca No buraco Voa A bazuca Por cima Do trator A bazuca Tem as rodas Um pouco Grande demais Né gurisada Parece um jipe Não Sabe aquelas Como é que é o nome Aquelas gaiolas Que faz gurisada Pra fazer rally Parece igual Nossa Nossa bazuca Aqui Só que ela Fizeram pra trabalhar Mesmo Mas muito estranha Né Muito grande As rodas Gurisada Nada contra Né Os caras Que fizeram E tal Bom Vamos parar De colher um pouquinho Vamos lá Pegar o caminhão Vamos arrumar O caminhão Também Tirar o para-choque Grandão Que ele tem Colocar aquele para-choque Um pouco mais curto Aí depois Eu colher A gente finaliza No próximo episódio Né Também Senão vai ficar Chato o vídeo Só colhendo Tá Aqui gurisada A gente vai trocar Esse para-choque Dele Tá arrastando No chão É Agora Vamos arrumar o caminhão Que eu bati ele Né O nosso Foro de cargo Gurisada Pô na moral Eu já tô enjoado É fora de cargo Hein Já tô enjoado É fora de cargo Já tô enjoado De merecer De merecer Desno farming Gurisada Só tem esses caminhãozinhos Né Os caras não fizeram De outras Outros caminhões Né Ah beleza Bom Vamos configurar O caminhão aqui Praticamente É desse jeito Gurisada Né Deixa eu ver Aqui Aqui ó PX Tudo Beleza Para-choque Gurisada Para-choque curto Né Aqui ó Beleza Acho que era isso Gurisada Que o caminhão Ia se arrumar Né Ah Ah gurisada Agora ficou bom Galera Se Realmente Se vocês estiverem Escritando os cachorros Foi mal Tá Eles Tem a cadelinha Minha aqui atrás Tá quando Praticamente É na janela Do quarto Tá Então se vocês Escritarem um pouco Mais Mas eu acho Que não Porque se eu Coloco uma musiquinha De fundo E as vezes Não Faz que vocês Não escutem Agora eu bati O caminhão Já era A sorte Que ele deu Esse pulinho Ai Desbugou Vamos lá Gurisada Deixa os cachorros Se vocês Estiverem Escritando Ignorem eles Bom Deixa eu ver No que eu vou Deixar o caminhão Gurisada Vou deixar o caminhão Aqui na virada Acho Vou deixar ele Praticamente Ali no meio Da lavoura Vou dar um resino Nele aqui Deixar ele Aí gurisada Belezinha Bom Só vou fazer Uma coisa Aqui no nosso Campo Que É bom Tá E vai ser Mais útil Para nós Aqui Quer dar uma Pintadinha Nesse solo Gurisada O solo Não pertence A mim Pera Isso aí Então Deixa eu Ativar Aqui Beleza Agora Eu posso Pintar A única Que eu quiser Gurisada Só que Só meio Que abrir Uma estradinha Entende Aqui Galera Só que Eu estou Pintando A cor Errada Eu achei Que estava Da cor Certa Agora Sim Galera Aí Beleza Agora Vem por Aqui Entendeu Tem uma Entradinha Ficou um pouco De água Aqui Parece Mas Não faz mal Ficou bom Olha o estrago Que o trator Fez passando Ureia Ontem Caramba Destruiu Metade Da lavoura Beleza Vamos Ligar A colherdeira De volta E vamos Continuar Gurisada Agora Beleza O Rian Ligou A colherdeira Ligou Ligou A colherdeira Mas não ligou A plataforma De que adianta Eu não entendo Quando a borrice Bate Gurisada Ela Chega A agradecer Parece Vamos lá Vamos continuar A colheita Aqui A gente está No episódio 16 Já Da série É Até que está Bacana De gravar Aqui Gurisada Não é dizer Nossa Que top Mas eu estou Curtindo Até Ultimamente Eu estou curtindo Mais gravar Na fazenda Paraná Estou curtindo Mais gravar Na fazenda Na estância São Carlos Na Porto Barrinha Também estava Bem animado Mais Mais atrás Tipo mais Antes No caso Aí depois Parece que Foi perdendo Um pouco o interesse Mas está bem bacana Lá de gravar Também Mas não Tanto Como era No início Mas é assim mesmo Depois de um tempo Ali tu perde Interesse Parece Mas Do nada Volta aquele interesse Nossa Fazenda Daí tu fica pensando Tem que gravar Lá na Porto Barrinha Estou fazendo Aquilo lá Top Vamos gravar De uma vez Entende Vamos dar um corte No taião Grisada Para ver Se aqui Mais para o meio A produção Melhora Ou vai continuar A mesma coisa Praticamente A mesma A mesma coisa Não alaranjadinha Não amarelinho Escurinho Ali Isso aí mesmo Não vai melhorar Mais do que isso Galera A produção O que pode estar melhor O milho É lá no outro campo Lá no outro campo O solo É melhor Lá eu calculo Que Vai render Um pouquinho A mais Mas assim Não muita coisa E galera Se tu está gostando Do vídeo Não se esqueça De deixar seu like Para que o YouTube Possa Como é que eu posso Dizer para vocês Que o YouTube Possa recomendar Poda Beleza Poda É baguá Possa recomendar O nosso conteúdo Para mais pessoas Estarem vindo Conhecer o nosso canal E estarem ajudando Nós A crescer A cada dia É claro É isso Gurizada O like De vocês É importantíssimo O like De vocês É top Gurizada Vamos dar mais Uma passadinha Gurizada Dessa passada Pegar aquela Falhazinha Aqui em cima Que eu deixei Sobrou no caso Aí a gente Finaliza O nosso episódio Por aí Hoje O episódio Até que foi Interessante Curti Gurizada Hoje Beleza Mano Gui a plataforma E está aqui Última passadinha Gurizada Bom Praticamente Galera Eu acho que não vai dar 15 mil litros De milho Mas eu calculo Que pelo menos Uns 6 Uns 10 12 mil litros E fechar Eu acho Eu calculo Que pelo menos Isso Talvez Não feche Essa minha Expectativa Mas se não fechar Não faz mal Beleza Bom galera Vou finalizar Por aqui Então o nosso episódio Espero que vocês Tenham curtido E é claro Se tu curtiu Como já falei Anteriormente Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Se cuidem É nóis Valeu Falou galera